Venham leis e homens de balanças Os cantos todos da cidade A luz vermelha brilha e quisidora Risquem no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de registro verso ata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão derruir em strontos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas Venham leis e homens de balanças Mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens, decretos e vinganças Deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade A luz vermelha brilha e quisidora Risquem no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa das dias estuverso ata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão derruir em strontos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas